As livrarias estão abarrotadas de obras, de livros de autoajuda, dizendo para você, você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Porém, o socorro não vem de dentro, o socorro não vem de fora, o socorro vem de Deus. A questão não é alta ajuda, mas ajuda do alto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.